Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje a gente vai tá dando uma sequência na nossa pia de porcelanato. No vídeo passado lá a gente iniciou e hoje a gente tá dando continuidade na nossa pia. Quem não assistiu o primeiro vídeo eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima pra tá conferindo o vídeo lá depois, beleza? No vídeo passado, né, a gente recortou todas as peças, fez os graus, colou. E hoje, galera, a gente vai tá terminando ela. Falta o quê? Falta fazer o furo aqui da torneira, falta cortar essa peça do fundo aqui que vai ser o ralo aqui, né? E falta lixar as massas, ó, que a gente não lixou ainda, ó. A gente passou a massa, só que a gente não lixou ainda, tá vendo? Então hoje a gente vai lixar, vamos fazer o furo aqui, tudo certinho. Vamos finalizar ela hoje, galera. Não sei se vai dar pra instalar hoje, mas que a gente vai deixar tudo prontinho com os recortes feitos aqui no ralo, tudo certinho. A gente vai fazer. O braço também já tá aqui, ó. No vídeo passado lá a gente já colou ele também, tá tudo coladinho. Falta só lixar. Ó, tá vendo? Tá tudo com massa aqui ainda. Então é isso aí, galera. Então vamos tirar essas fitas, vamos começar tirando essas fitas aqui já, né? Que já tá seco, né? Vamos tirar essas fitas aqui. Ó, tá vendo? Ficam umas falinhas, galera, mas depois aqui a gente vai... A gente vai pegar e vai encher aqui, ó, com a massa, massa plástica mesmo. Vamos encher bem aqui, esperar secar e depois a gente lixa. Isso aqui não tem problema. Isso aí, galera. Agora vamos medir aqui, ó. Pra nós descobrir o centro aqui pra gente fazer a furação. Eu já tinha medido aqui antes, só que eu apaguei o risco, né? Porque tinha manchado com a canetinha. Então vamos fazer o risco novamente aqui. Então aqui tá dando... Quarenta, né? Então aqui tá dando dez. Então vai dar aqui, ó. E aqui vamos furar no centro aqui. Tá dando dez, vamos furar com cinco. Deixa eu riscar aqui nos furar. Ó. Ali ainda a gente tem que fazer o furo. É isso aí, galera. Eu comprei uma broquinha, galera, ó. Ela é uma broca multiuso, ó. Tá vendo? Ó a ponta dela. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó o jeito que é a ponta dela. Diz que não precisa de uma artilha. É só... Só girar ali que ela vai furar. Pra fazer o pré-furo. Depois a gente vai passar essa daqui, ó. Esse serracopo aqui, ó. Diamantar. Vamos fazer o furo ali. Vamos ver como que vai ficar. Deixa eu colocar uma artilha aqui pra não correr. Passa na mesa ali e coloca embaixo porque vai azar. Aí. Agora eu vou trocar aqui, galera. Vamos colocar o serracopo aqui. Vamos ver como que vai ficar. Vamos ver como que vai ficar. Isso aí, galera. Tá feito. Na verdade, ele tinha que ser um furo um pouco menor. Mas o único serracopo que eu tinha era esse. Depois eu dou um jeito ali. Que ele é mais, ó. A torneira que eu vou usar essa aqui, ó. Vê, não? Você já tem que estar com a torneira na mão. Em mãos. Pra você saber certinho aqui a distância que você tem que deixar aqui, ó. Como eu já tinha minha torneira, eu já sabia mais ou menos a distância que eu ia ter que deixar, ó. Depois ela vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Ó, então ficou um espaço legal. Essa aqui você só aperta aqui, ó. A água sai um tempo e daí ela para sozinha. Entendeu? Então, ó. E depois vai esse acabamento aqui, ó. Depois ela vai ser rosqueada lá por baixo. Ó. Dessa forma aqui, ó. Ainda deu lá ainda. Se tivesse um serra-copa um pouquinho, com o diâmetro um pouquinho menor, seria melhor ainda. Mas, ó. Mesmo assim, deu. Tá vendo? Baixinha tampa. Isso aí, galera. Então, aqui já tá feito o furo. Agora, vamos aproveitar aqui. Já vamos fazer o lixamento aqui da peça, né. Ó, a lixa que eu vou usar é a 320, galera. Ó, tá vendo? P-320, uma lixa... Lixar seco mesmo. Vou dobrar um pedacinho aqui e vou lixar só nas beiradinhas. Sem encostar no porcelanato aqui, ó. Porque se encostar aqui, ele risca. Entendeu? Então, eu vou lixar aqui. Deixar bem redondinho. Depois que eu terminar de lixar tudo aqui, a gente voltando, beleza? Agora, eu terminei de lixar aqui, ó. Aqui já ficou pronto. Só algumas partes aqui que eu vou ter que fazer um retoquinho, ó. Tá vendo? Tem que passar mais uma massinha aqui também, ó. Faltou massa aqui, tem que passar aqui também. Então, eu vou ter que fazer mais um retoquinho aí. A outra peça aqui, eu já lixei o braço aqui também, ó. Tá vendo? Aqui eu vou ter que passar mais, ó. Tá faltando massa. Então, eu vou mexer uma massinha ali. Vou passar a massinha aqui, ó. Nas partes que tá faltando. Enquanto seca a massa aqui, a gente já vai fazer o recorte aqui, ó. Do fundo aqui da nossa pia aqui. Tá aqui o porcelanato. A gente vai colocar a cuba em cima aqui. E vamos fazer a marcação. Deixa eu só mexer a massa ali. Vou passar aqui. E já vamos fazer essa marcação pra gente fazer o recorte. Ó, galera. Terminamos de fazer o segundo retoque aqui, ó. Tá vendo? Agora é só esperar secar aí de novo. A gente vem com a lixa de novo, ó. Passei em tudo, ó. Pra ficar bem acabadinho. Lá no outro lá, eu já passei também. Então, agora a gente vai colocar... Vamos fazer a marcação do fundo aqui. Vamos colocar aqui em cima aqui. Isso aí, galera. Agora vamos fazer a marcação aí. Pra gente recortar. Marcar com o lápis aqui mesmo. Ó. Aqui é só pra gente marcar. Depois a gente vai cortar maior, entendeu? Porque ele tem que ter o transpasse lá pra gente poder colar. Só pra gente saber certinho. Consegue tirar aí? Isso aí, galera. Agora vamos lá embaixo lá. Vamos cortar aqui no tamanho certo, né? Vamos fazer o X aqui, que é pra dar a caída da água aqui. Vamos lá. Então aqui, né? Vai tirar essa sobra, tá vendo? Vamos tirar um pouco dessa sobra aqui. Vamos deixar aqui um centímetro aqui. Mais ou menos, um pouquinho mais de um centímetro. Aí. Vamos tirar essa sobra aí. Deixar só esse quadrado que a gente escurou. Vamos lá. Agora a gente vai... Vamos riscar em X aqui, ó. Vamos riscar em X, de uma ponta na outra. Que é pra gente fazer a caída da água. Então o neném tem que dividir em quatro peças. Vamos lá. Vou colocar naquinha aqui. Aí. 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 Vamos aqui. Isso aí. Então, ó. Pode ver, galera. Então aqui a gente fez o X. Então vai ficar quatro peças. Então agora a gente vai fazer o furo bem no centro aqui, onde vai ser o nosso ralo. Depois que a gente fizer o ralo aqui certinho, fizer tudo padrãozinho aqui, daí a gente quebra ele. Beleza? Então vamos furar aqui agora, galera. Então aqui a mesma coisa que a gente fez o buraco da torneira lá. Vamos fazer o furo no centro aqui, ó. Vamos fazer o furo no centro. Bem devagar, porque agora a gente riscou. Corre o risco dela estourar. Então vamos bem devagarzinho. Isso aí, galera. Agora vamos passar o serra-copo aqui, né? Do diâmetro que a gente precisa aqui, ó. Então é isso aí, galera. Já voltamos. Isso aí, galera. Agora que a gente fez o corte, agora nós temos que quebrar essa peça no meio. Só que eu acho que antes de dividir em quatro partes, eu vou escariar aqui, ó. Porque a peça que vai aqui, ó. A peça que vai é essa aqui, ó. Deixa eu tirar esse parafusinho aqui. Essa peça é o que vai por cima. Ó, só que tá vendo que ela fica um degrauzinho, ó. Então eu vou ter que escariar em volta pra ela encaixar certinho, ficar renta e com o porcelanato. Então eu vou fazer o risco aqui, ó. Pra mim escariar ela ali. Deixa eu limpar bem aqui. Ó. Vamos fazer a marcação ali. Olha que bonitinho. Vamos fazer a marcação. Vamos deixar assim mesmo. Ó. Fazer a marcação. Que a gente tem que tirar tudo esse excesso aqui, ó. Tá em volta. Tá vendo? Temos que escariar aí pra ela encaixar certinho ali, beleza? Então eu vou escariar aqui pra ela encaixar ali. Daqui a pouco nós já voltamos. Ó, galera. Então agora a gente vai ter que escariar pra essa peça aqui ficar rentezinha com o porcelanato. Eu vou pegar minha... Ó, galera. Terminamos de fazer aí, ó. O rebaixo aqui, tá vendo? A gente foi desgastando com a lixadeira ali bem devagarzinho. Ó. E agora ficou zerado, ó. Tá vendo? Divida o meio certinho, ó. Agora não tá... Ela não tá em alto relevo, ó. Ela tá encaixadinha ali dentro. Ó, galera. Vocês viram que a gente já fez aqui, ó. O ralo aqui, né? A gente já aprofundou ele aqui. Então agora a gente vai quebrar aqui, galera. Então como a gente já tinha riscado na escadeira, ó. Vou centralizar na cantoneira. Aqui eu tô usando uma cantoneirinha embaixo. Bem na reta do... Onde a gente fez o risco. Vamos tentar quebrar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Aí. Aí, ó. Sai certinho. Aqui já quebremos um. Agora, ó. Só não perder a posição, galera. Do jeito que vocês quebrar, vocês deixam. Pra não misturar as peças. Entendeu? Pra não dar erro depois. Vou deixar isso aqui de lado. E vou quebrar isso aqui, ó. Aí. Então vamos deixar isso aqui de lado. Pra não misturar as peças. Aí. Essa partezinha que quebrou errado, ele não tem problema, galera. Porque é a parte de fora do risco. A parte de fora do risco é o que a gente vai colar. Então não tem problema. Então, ó. Já tá certo. Bem certinho. Agora a gente vai... Vamos levar lá em cima, lá, pra gente colar, lá, na mesa, lá. Ó, galera. Antes de a gente colar, tava me esquecendo já, ó. Tá vendo que a gente fez o risco, né? Que a gente riscou lá. Então eu vou fazer um cortezinho pro lado de cá do risco, ó. Vê, ó. Aqui tá o risco, ó. Não sei se vocês estão vendo o risco ali. Eu vou fazer um cortezinho aqui, ó. Pra que que eu tô fazendo isso daí? Só pra poder grudar melhor a massa depois. Se eu colar assim, como é liso, ele não vai grudar direito. Então por isso que eu tô fazendo esse cortezinho. Nas outras peças eu vou fazer a mesma coisa. Do risco pra cá, eu vou fazer um cortezinho ali no meio. Ó, galera. Já colocamos aqui o porcelanato, ó. Tô usando outro porcelanato embaixo pra ficar bem retinho. E tô usando o próprio porcelanato, ó. Os pedacinhos de calça, ó. Coloquei um em cada ponto, ó. Tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, ó. E aqui no meio não tem nada. Tá encostando no porcelanato no fundo. Então automaticamente vai dar esse tanto aqui de caída, ó. A água vai bater e vai cair, ó. Então agora eu vou começar a passar cola. Já tá tudo na posição certinho, ó. Depois eu vou ajeitar pra ficar bem certinho. Então eu vou passar cola já nesse daqui, ó. De um em um. Vou passar cola aqui. Pra ele colocar bem. Bastante massa aqui pra... Pra vedar bem depois, senão dá vazamento. Eu não vou passar silicone nessa peça aqui. Então vamos encaixar aqui. Na verdade já vou passar nessa aqui, ó. Isso que eu ia te falar. Já passa dos dois lados. Dois lados aqui. Vem, não. Pode deixar bem cheinha de massa. Então vamos encaixar lá. Deixar bem alinhado. Bem em cima aqui, ó. As porcelanatinhas. Ficar bem na pontinha certinha pra não dar diferença. Se der diferença, daí ferrou. Ó. Encoste bem. Aí. Vamos encaixar os outros. Depois a gente passa o dedo ali. Isso aí, galera. Então tá colado. Agora vamos deixar secar aqui. Depois que secar aqui essa parte de cima. A gente vai virar. Pra fazer a colagem do outro lado. Beleza? Então vamos esperar aqui. Assim que ficar... Que secar aqui a gente volta. Galera, já... Já deu uma secada. Ele não secou totalmente. E eu já virei a peça aqui, ó. Pra mim fazer a colagem do outro lado. Na verdade ele ficou coladinho certinho, ó. Só que eu vou passar uma outra massa aqui por cima. Outra massa plástica. Pra não ter o perigo de dar vazamento depois. Tá vendo, ó. Ficou essa aí sobra aqui. Depois que a gente virou. Só que como ainda tá mais ou menos mole. Não tá totalmente seco, ó. Eu venho com o estilete, ó. Tá vendo, ó. Se deixar secar demais, fica ruim pra tirar. Daí vai ter que tirar só na lixa. Mas como tá mais ou menos mole, ó. Eu consigo tirar no estilete, ó. Tá vendo, ó. Então eu vou tirar tudo o excesso aqui. E depois eu vou passar uma camada de massa por cima aqui, ó. Pra tampar bem aqui, certo? Depois que eu fizer isso. A gente já vai fazer a colagem ali, ó. Vamos passar a massa plástica em volta. E vamos fazer a colagem ali na cuba, beleza? Então já voltamos, galera. Eu já tô com a minha peça aqui já lixada. Já mexi a massa aqui pra gente fazer a colagem. Tá vendo, ó. Já deu acabamento aqui. Já tá certinho. Aqui, vocês tão vendo aqui, galera. Eu tive que lixar mais aqui. Fazer um degrauzinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui no meu verniz aqui tem um degrau aqui. E do outro lado lá, ó. Tá vendo, ó. Tem um degrau aqui também, ó. Por que que eu fiz esse degrau só desse lado aqui? Porque na minha peça lá, ela ficou um degrauzinho. Então pra não ter que lixar aquela peça, eu desgastei aqui, entendeu? Pra compensar. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui na minha peça aqui, galera. Ela ficou um degrau. Não sei se vocês vão conseguir ver ali, ó. Tá vendo, ó. Ficou um degrauzinho bem aqui, ó. Essa peça aqui tá maior que essa. Então pra não ter que lixar aqui. Porque se eu lixasse aqui, de fora a fora. Os dois lados ficou. Desse lado aqui e do lado de lá. Se eu tivesse que lixar essa peça aí. Ia... Ia ficar tudo picotadinho aqui, ó. Na beirada aqui, ó. Entendeu? Porque essa peça aqui, ela ficou com um degrau dessa daqui, ó. Ela tá passando pra baixo um pouquinho. Então pra não ter que lixar aqui. Eu peguei e desgastei aquela peça lá. Então compensou, entendeu? Então por isso que eu fiz daquele jeito lá. Se tivesse certinha a minha peça ali. Eu não precisava fazer esse degrau, entendeu? Era só deixar igual eu deixei aqui. Eu só fiz um cortezinho. Pra poder a massa grudar melhor. Entendeu? Só por isso que eu fiz isso. Então agora a gente vai passar a cola aqui em todo o redor aqui. E vamos encaixar a nossa cuba aqui em cima. Beleza? Eu já fiz o teste aqui já. Antes de passar a cola, já encaixei ela aqui. Ficou certinho. Então agora que a gente vai passar a massa plástica. Vendo? Pode carregar bem de massa aí pra não ficar fresta nenhuma. O que frestinha que der aqui, pode ser que dê vazamento depois. É isso aí, galera. Agora vamos encaixar a nossa cuba aqui. Aqui não deu altura. Aqui eu vou ter que calçar. Deixa eu... Ver se eu consigo calçar e colocar uns calços debaixo. Pra dar altura ali que ela fica pegando ali. Vai, vai dar. Ai, meu Deus. Não dá antes que isso aqui é lá. Aí eu vou acertar aqui. Aqui eu tenho o lado certinho aqui pra encaixar. Aí encaixou. Isso aí, galera. Agora só a gente preencher bem aqui com a massa. Em volta. Rejuntar bem aqui os cantinhos. Pra não ter vazamento depois. Depois que ela secar, a gente vai virar do outro lado. A gente vai virar do outro lado e vai passar mais massa lá. Entendeu? Aqui é só pra ela grudar aqui, pra ela fixar. Depois que ela secar, nós vira. E enche mais de massa lá pra ficar bem cheinha. Que aqui qualquer buraquinho dá vazamento. Então nós temos que tampar, garantir bem aqui. Ó, galera. Esperemos secar de um dia pro outro. Porque já tava tarde da noite, né? A gente tava mexendo. Deixei secado de um dia pro outro. Agora eu vou dar o acabamento aqui, galera. Tá vendo? Já tá bem seco, ó. Isso aqui sai fácil, galera. Como o porcelanato é polido bem nisso, ó. Tá vendo, ó? Na parte brilhosa ele tá saindo facinho. Até se eu empurrar com a mão, ó. Ó, ele solta. Tá vendo? Ó. Agora onde tá o rejunto aqui, ele gruda mais, ó. Tá vendo? Aqui já não solta, ó. Ó. Então agora eu vou dar o acabamento desse lado aqui, que tá coladinho já. Daí vamos virar do outro lado pra gente preencher bem o outro lado, galera. Essa parte aqui, ó. Nós vamos encher bem de massa aqui essa parte aqui, pra garantir bem que não haja vazamento, galera. Entendeu? Então deixa eu só dar o acabamento aqui. Nós já viramos ela aqui pra gente passar a massa. Galera, outra coisa muito importante também, ó. Na hora de vocês forem tirar a massa plástica aqui, ó. Sempre tira do sentido oposto. Essa peça aqui de baixo, ela tá transpassando pra lá, ó. Ela tá indo pra lá. Então na hora de tirar o excesso, eu não vou tirar aqui assim, ó. Porque senão eu vou tirar a massa plástica. Então eu tiro no sentido oposto, ó. Venho daqui de cima, ó. Daí eu posso rapar bem rentezinho esse porcelanato aqui, ó. Tá vendo, ó? Que a massa vai ficar certinho no cantinho lá daí, ó. Tá vendo? Agora se você tirar desse jeito aqui, ó. Vai fazer um buraco lá, vai tirar a massa plástica de lá. E aqui em volta tudo a mesma coisa, ó. Sempre daqui pra baixo, ó. Tira de assim, ó. Pode rapar até encostar no porcelanato. Tá vendo? Mesma coisa desse lado. Ó, galera. Já dei o acabamento aí já nos cantos, ó. Ficou uns detalhezinhos pra fazer aqui, ó. Tem mais um pouquinho que tem que encher aqui. E tem que passar mais massa plástica aqui nesse canto, tá vendo, ó. Ficou umas falhinhas. Então vou ter que encher mais aqui. Vou encher aqui esse lado aqui primeiro. Daí a gente já vai virar e já vamos passar massa do outro lado. Mas, ó, já tá bem acabadinho. Já tá dando outra cara na nossa cuba, ó. Olha que top que vai ficar, galera. Olha o brilho disso. Tem muito brilho. Show de bola, galera. Então é isso aí. Vamos passar aqui e já vamos virar ali pra gente passar do outro lado. Ó, galera. Já viramos a peça aqui, galera, ó. Então agora a gente vai fazer toda a colagem aqui em volta. Aqui, ó. Pra reforçar bem, entendeu? Aqui em volta aqui, ó, que aqui é o mais importante. Então ele vai ficar água, né? Então a gente vai passar bem em volta aqui pra colar bem. E agora eu vou colocar esses reforços aqui, galera, ó. Pra, tipo, quando você for lá lavar o rosto, na hora que você encostar a barriga assim, não forçar essa borda aqui, ó. Tá vendo, ó. Pra ela não ficar frágil. Então eu vou colocar esse reforcinho aqui, ó. Só pra reforçar mesmo. Ó, vou ter que colocar um pouco aqui também, ó. Ó. Entendeu? Pra garantir o reforço da peça ali. Ó. Vou passar bem aqui. Essa parte aqui não tem problema ficar assim, galera. Aqui é a parte de baixo. Então depois vai o armário. Vai tampar tudo. Não precisa ficar bem bonitinho aqui. Ó, galera. Finalizamos aqui de colar os reforços, ó. Tá vendo? Cada um espacinho eu coloquei um reforço pra essa peça aqui, ó. Não quebrar fácil. Então na hora que alguém forçar aqui, ela vai tá apoiada aqui, ó. Mesma coisa desse lado aqui, ó. Coloquei esses outros reforços aqui, ó. Aqui embaixo eu não vou colocar porque aqui vai o suporte depois. Vai, ó. Pra gente poder encaixar a nossa cuba. Você não tem como fixar ela. Mas aqui já tá bem reforçado, galera. Vamos esperar secar. Enquanto seca aqui eu já vou fazendo o suporte lá. Pra gente já colocar a nossa pia lá no lugar lá, certo? Ó, galera. Já fizemos o suporte, ó. Tá vendo? Quatro furinhos aqui na chapinha pra gente fazer parafusar na parede lá, ó. Esse a gente não vai chumbar lá na massa. A gente vai fazer parafusado. Porque não é tanto peso. Então vamos fazer a marcação aqui, galera. Pra gente poder fazer a furação lá na parede. Então, ó. Esse aqui eu vou colocar mais ou menos aqui no meio, ó. Ó. Então eu vou fazer um risquinho aqui pra gente saber a medida que vai ser lá. Ó. Um vai aqui. O outro. O outro eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aqui eu vou colocar dois. Porque é um vão maior aqui, ó. Então eu vou colocar dois, ó. Vai ficar mais ou menos nessa distância aqui o outro. Ó. Vou riscar aqui. Um aqui. E o outro eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Ó. Aqui já tá bom. Então eu vou fazer a marcação aqui. Ó. Não pode ter massa, galera. Tá vendo, ó. Onde vai ficar o suporte não pode ter massa aqui, ó. Se tiver alguma rebarba de massa, você já tem que lixar antes aqui, entendeu? Mas eu já dei uma lixada aqui. Tá tudo bem certinho aqui. Então é essa medida que a gente tem que furar na parede lá, ó. O primeiro suporte lá, ó. Da parede. Vai dar dois e meio. Dois e meio daqui pra cá o suporte. Dois e meio. O segundo vai dar cinquenta e três e meio. E o outro dá sessenta e oito. Eu vou marcar aqui no papel pra mim não esquecer. Ó, galera. Então aqui a gente já definiu a altura que a gente vai deixar a nossa pia, né. Eu vou deixar aqui, ó. O suporte com noventa e cinco. Então ela acabada. A parte de cima da pia vai ficar com noventa e seis centímetros. Eu acho uma altura boa pra mim. Se quiser deixar com noventa. Mas noventa eu acho muito baixo. Então eu vou deixar com noventa e seis centímetros de altura acabado. O suporte eu vou deixar com noventa e cinco. Então agora eu vou fazer a marcação aqui, ó. Eu tive que mudar algumas medidas lá. No caso que senão o suporte ia pegar na parede. E aqui a mesma coisa no final da pia. Então eu tive que mudar algumas medidas aqui, ó. Então o primeiro eu vou deixar com três e meio. Vou marcar aqui três e meio. Aqui, ó. Três e meio. Deixa eu conferir aqui e vou ver se ele vai dar certo. Se não vai pegar. Ó, deu certinho lá no finalzinho. Então esse vai ficar bem aqui, ó. Tá. Três e meio primeiro. O segundo dá cinquenta e três e meio. Então vou marcar aqui, ó. Cinquenta e três e meio. Deu aqui. E o último deu sessenta e seis e meio. Ó, vai dar aqui, ó. Vai dar o risco pra lá o metalão. Então vamos fazer a marcação aqui já desse primeiro. Vamos deixar certinho aqui, ó. Que é a medida, né? Ó. Vai ser aqui, ó. Tá no nível. Vamos fazer a marcação aqui. Isso aí. O primeiro tá marcado. Vamos deixar esse aqui aqui. Não vamos misturar. Pra não ter diferença na furação, né? O mesmo que você marcou, você já deixa ali pra poder usar. Vou marcar a outra aqui bem certinho. Aí. Tá no nível. Aí. Esse que tá marcado. Marcar o último agora. Aí. Tá marcado. Então agora vamos fazer a furação aqui. Eu vou usar uma bucha oito. Pra fazer a fixação aqui. Eu acho que vai ficar bem resistente. Ó, galera. Então aqui eu vou começar com uma broca seis. Uma broca de vídeo mesmo. Eu tô furando aqui, galera. Porque aqui, como foi eu que fiz o banheiro, eu sei onde tá o encanamento. Mas caso vocês queiram fazer e não saibam onde fica o encanamento, vocês têm que furar mais ou menos a profundidade boa ali, entendeu? Então a cerâmica ali, provavelmente, ela tem um centímetro. Dei mais um meio centímetro de argamassa e mais dois centímetros do reboco. Então você soma tudo isso e faz uma marcação na broca. Que daí você não vai pegar no cano, entendeu? Você vai ter que usar um parafuso menor. Então tenha muito cuidado com isso. O meu encanamento, ele tá tudo por baixo aqui, ó. Ele veio por baixo. Tá vendo o encanamento aqui, ó? Então aqui não tem nada de cano. Por isso que eu vou furar sem medo aqui. Aí, galera. Fiz toda a furação aqui já com a broca seis. Agora eu vou passar oito. Isso aí, galera. Fizemos toda a furação. Agora vamos colocar as buchas agora. Ó, galera. Já colocamos todas as buchas no lugar. Agora eu vou usar esse parafuso aqui, ó. Vou usar um parafuso Philips mesmo, ó. É pra bucha oito. O comprimento dele aqui é cinco centímetros. Então vamos colocar lá o suporte, né? E depois a gente vem envelando ele se ele estiver fora de mim. Ó. Aí. Ó. Tem bastante aperto. Vamos colocar os de baixo. Ó. Vendo? Lá tá no nível, ó. Ó o laser que a gente tá pegando. Tá niveladinho certinho. Vamos ver se na hora que apertar aqui ele vai sair fora. Ó. Baixou um pouco. Então aqui significa que a gente vai ter que colocar uma ruela embaixo ali. Então eu não vou nem apertar isso aqui, ó. Deixa eu ver se não aperta mais fino. Ó. 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 Vou colocar os outros aqui em um lugar. Ó, galera. Então aqui como eu falei pra vocês, ó. Que a gente vai ter que regular ele aqui no nível, né? Então eu vou usar essas arruelas aqui, ó. De todo. Aquelas que é usado em todo. As arruelinhas de nylon, ó. De plástico, ó. Então eu vou calçar ali embaixo, ó. Tá vendo? E vou colocar o parafuso lá. Ergue aqui um pouquinho pra ele ficar de cima. Vou apertar que eu vou apertar que eu tenho que colocar o outro também. Vamos fazer isso em todos. Vamos deixar um pouquinho mais alto aqui, ó. Na hora que a gente colocar o peso ali, provavelmente ela vai abaixar um pouco. Ergue de novo. Aí, ó. Tá mais alto, tá vendo, ó? Ó. Ficou um pouquinho mais alto. Então na hora que a gente colocar o peso, ó. Ela vai chegar no lugar. Tá vendo? Então é isso aí, galera. Vou fazer isso em todas. Assim que eu fizer aqui, nós voltamos de novo. Ó, galera. Então fizemos aqui toda a fixação ali já, né? Fecha o porto aí. Então agora vamos fazer o encaixe ali, galera. Vamos ver se deu certo, né? Vamos ver se nós medimos certo ali. Se tá lá. Deu certo. É isso aí, galera. O filé. Agora a gente tem que fazer a colagem dela aqui, né? Ó como é que ficou por baixo, ó. Ficou espaço aqui pra colocar a válvula depois, pra ligar aqui no sifão. E o flexível aqui, ó. Tá fácil. Tá vendo? Vai ser lá de cima e vai descer e vai engatar aqui, ó. Ficou certinho, ó. Não pode ficar muito escondido o... Aqui, ó. A saída da água aqui, ó. Senão depois vocês não vão conseguir vasquear. Vai ficar difícil. Mas aí ficou bom, ó. Como é que ficou lá, ó. Tá vendo? Ficou certinho. Agora a gente vai passar a massa ali, ó. Ó. Passar a massa plástica e vamos colar. E aí depois vamos fazer a outra fixação aqui. Que é que vai vir o braço aqui, ó. Certo? Então a gente já fez o teste. Ficou bom. Vamos ver como é que tá o nível aqui. Se ela baixou de muito. Vamos ver o nível aqui. Vamos... Arrumar o laser aqui. Ó. Ficou bom, galera, ó. Tá vendo? Tá igual, ó. Tá vendo o laser? Ficou certinho. A distância é de um centímetro do porcelanato, ó. Então é isso aí. Ficou show de bola. Ó. Lá também tá um centímetro, ó. Tá niveladinho. Então é isso aí, galera. Vamos fazer a fixação dos outros suportes ali pra gente colocar o braço também. Vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui. Vamos marcar ali e vamos furar. Ó, galera. Aqui, ó. Tá vendo o jeito que eu fiz esse suporte aqui, ó? Eu fiz ele desse jeito aqui, ó. Porque é como a gente fez separado o braço. Eu vou colocar esse aqui encostado aqui, ó, na nossa cuba, ó. Tá vendo, ó? Pra ela dar mais resistência aqui. E eu vou passar massa plástica aqui. E vou passar massa plástica aqui, ó. Na peça também. Eu vou fazer alguns riscos com a maquita pra ela grudar melhor. Porque se eu passar massa aqui, como ela é lisa, não vai grudar. Entendeu? Então eu vou fazer dessa forma ali. Vou marcar aqui primeiro. Depois a gente faz os riscos ali com a lixa. Ó. Vamos fazer a marcação do outro ali também. Porque esse eu vou colocar mais ou menos aqui. Eu já risquei. Eu já risquei o final até onde o meu braço vem ali. Ó. Esse eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Pra não ficar muito... Poderia até deixar aqui, mas... Ah, eu vou deixar aqui mesmo. E aí já fica mais reforçado o meio. Senão eu ia ter que colocar um suporte aqui e colocar mais um meio. Então eu vou puxar ele mais pra cá. E aí fica mais ou menos dividido. E aí nem precisa tanto, né? Não vai muito peso. É, não vai peso. Só vai uma decoração. Isso aí. Vou fazer a furação ali. Assim que tiver furado, a gente volta, galera. Ó, galera. Então agora vamos fazer a colagem aqui, né? Então aqui, pode ver que a parte de cima dos metalão, galera, eu lixei, ó. Tá vendo que tá lixado? Tem que lixar porque senão não gruda. Quanto mais áspero ficar aqui, melhor. Que a massa vai grudar melhor. E lá na pia não pode ter pó. Então se vocês verem que tem pó, já passe um pano já antes. Porque se ficar a cola, não vai grudar direito. Então aqui é muito simples, né? É só passar a massa aqui, ó. Ó. A parte de cima deles. Ó. Isso aí, galera. Agora vamos encaixá-la no lugar aqui agora. E encaixá-la no lugar aqui com muito cuidado. Ó. Vou tentar levar ela inteira antes. Vou chegar lá lá abaixo. Ó. Gostar lá bem no canto. Isso aí. Deixa eu ir no nível aqui pra o Nays conferir. Vem lá. É isso aí, ó. Tá bom? Aqui tem que dar uma abaixadinha. Isso aí. Agora por baixo aqui, ó, galera, ó. É que vocês não sei se vocês vão conseguir ver. Olha lá. Quando você aperta ela ali, ó, a massa sai pra baixo ali, em volta dos tubos, ó. E você vem com a mão aqui, ó, pra ficar bem coladinha, ó. E passa a mão em volta, ó. Como se fosse rejuntar, ó. Tá vendo? Ó. Ela vai ficar bem colada depois. Tá vendo? Depois vai o armário aqui e vai tampar tudo isso. Então não tem problema se... Se ficar meio feio aqui. Porque depois vai o armário e vai tampar tudo. Ó. Deixar bem rejuntadinho pra ficar bem coladinho. Agora que ela tá colada, galera, agora que eu falei pra vocês que eu vou fazer o... Vou fazer um risco aqui, ó. Pra ficar áspero. Pra mim colar o meu suporte junto na peça aqui, ó. Então aqui eu já encostei, ó, o meu braço aqui. Eu fiz o risco aqui até onde o meu braço vem, ó. Daqui pra cá eu não posso invadir. Tem um risco aqui, ó. Então eu vou fazer só uns cortezinhos aqui, ó, pra massa grudar melhor. Isso aí, galera. Então aqui vocês viram ali, ó. Que eu tinha feito o risco, né, não invadir o risco. Eu só fiz só o necessário pra colar o suporte ali. Então agora eu vou tirar o pó, né, porque não pode ter pó se não tiver pó não gruda. Isso aí. Então vamos colar o suporte. Ó, aqui também eu lixei também, ó. Vocês podem ver que aqui tá lixado. Fiz uns... Uns riscos ali com a lixadeira. E a parte de cima também tá lixada. Onde que a gente vai colar depois. Isso aí. Vou passar a massa plástica aqui já. Ó. Isso aí. Tem barfuso aí? Tem. Ó. Então agora eu vou encaixar ela encostadinho lá, ó. Ó, vamos apertar bem. Isso aí, ó. Ó. Tá no risco, ó lá, tá vendo? Ó, o risco tá no risco certinho. Então agora vamos fazer fixação aqui, galera. Aqui eu não vou colocar o calço aqui embaixo, porque como aqui não vai tanto peso, ela não vai ceder. Então eu vou colocar sem o calço ali, sem a bichinha de mais. Aí. Vou colocar outro aqui. Isso aí, galera, ó. Tá niveladinho. Então essa massa que sobrou aqui, ó. Vocês podem até estar passando aqui em volta, ó. Pra colar bem ali. Pode até deixar aqui em cima, que agora a gente vai colar o braço aqui. A massa que sobrou por baixo também, ó. Pode tirar bem o excesso. Ó. Isso aí. Já passa no outro. Vamos passar no outro ali também. Antes que seque a massa aqui. É bom colocar um pouco mais de massa, que você consegue nivelar ela depois. Se tiver que erguer, abaixar, entendeu? Então, ficou uma quantidade boa de massa. Agora vamos encaixar o braço agora. Então aqui, galera, ó. O braço aqui também, ó. O suporte, quer dizer, ele tá numa medida certa que dê aqui. Ó, entendeu? Antes de fazer o suporte, eu medi aqui o comprimento. E deixei um centímetro de folga. Pra ele não bater aqui na soleira aqui, ó. Vamos encaixar ali e vamos nivelar ele ali conforme precisa. Ó. Vê não? Aqui tá mais baixo, ó. Aqui tá mais baixo. Então eu tenho que apertar só aqui. Ó. Pra ela ficar no nível da outra lá, ó. Mesma coisa. Ó. Costa bem do ladinho aqui. Opa. Ó, tem que dar uma levantadinha ainda. Então vamos passar uma massa com a mão lá embaixo. Pra ela ficar no nível. Eu acho que a gente vai ter que colocar um calço ali. Vamos ver se essa buchinha vai ser muito. Intergui aqui, ó. É. Aí. Fica essa buchinha no meio. Embaixo. Ó, galera. A buchinha ficou zerada. Tá vendo? Ficou niveladinha aqui, ó. Então eu vou terminar de colar aqui, galera. Assim que colar aqui eu volto com vocês novamente. Beleza? Ó, galera. Terminamos de fazer a colagem, ó. Aqui eu coloquei esses pezinhos aqui pra ela ficar... Que tava com um dentinho ali. Então eu coloquei esses pezinhos aqui pra pesar. Pra ela ficar mais rentezinha com a outra peça. Aqui ficou uma frestinha, ó. Que a gente fez separado, né? Deu mexer a massa plástica e vou rejuntar aqui, ó. Pra não ficar aquela frestinha ali. Pra ficar branquinha. Ó. Aí. Vou passar no canto aqui também, ó. Tá vendo? Pra não ficar essa fresta aqui. Porque aqui não vai o rodapé. O frontom aqui, o rodapé, só vai na parte de cima. Aqui dos lados não vai. Então eu já vou encher aqui. E já vou dar um acabamento depois aqui já pra... Pra não manchar a parede ali. Aí. Isso aí, galera. Então, já vou fazer a limpeza. Aqui em cima eu não vou passar, ó. Tá vendo? Nessa parte. Porque antes de passar aqui. Antes de colocar o rodapé, quer dizer. Eu vou passar PU em volta aqui, ó. Em tudo esse ao redor aqui, eu vou passar PU. Pra tampar essa frestinha. Daí eu vou vir com o meu rodapé. E daí não tem perigo da água descer lá pra baixo. Entendeu? E aqui vai ser colado com PU também. Eu não vou colar o rodapé com massa plástica. Vai ser colado com PU. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, galera. Eu vou esperar secar aqui. Enquanto seca aqui, eu já vou lá cortar os rodapé. Pra gente fazer a colagem dele aqui, beleza? Galera, já cortei os rodapé aqui, né? Que é o fronton que vai aqui, ó. Então agora a gente vai fazer a colagem. Só que antes de fazer a colagem, galera. Eu vou passar o silicone aqui. Eu ia passar PU, mas como aqui não é uma área que não pega sol, não tem tanto calor assim, eu vou passar o silicone normal mesmo. Silicone branco. Vou passar ao redor inteiro aqui, ó. Pra quando molhar aqui não ter perigo da água cair por trás lá e cair lá embaixo, entendeu? Então vou fazer a colagem. Já tô com o silicone aqui na mão. Vou passar aqui, já vou vedar tudo certinho. Depois que eu vedar, eu venho colando os rodapé, certo? Então vou passar aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês já colado no lugar já. Terminei de passar já o silicone. Só que eu tive que ir lá comprar um PU, galera. Por causa que eu fiquei com medo de passar, colar com silicone. Que eu vou colar o rodapé aqui com silicone. Só que eu fiquei com medo de soltar. Então eu fui lá e acabei de comprar um PU, ó. Vou passar o PU 40 na peça aqui e vou colar ali. Porque eu tô achando que se eu colar com silicone é capaz de soltar. Que o PU é bem mais resistente. Então eu vou fazer a colagem aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês de novo, galera. Aí, galera. Fiz a colagem já do rodapé. Coloquei esse papelãozinho aqui pra ficar todo da mesma altura, viu? Porque às vezes dá uma diferencinha de uma pedra pra outra. Daí eu coloquei o papelãozinho aqui pra ficar do mesmo nível. Mesma coisa aqui, ó. Tive que colocar pra essa peça aqui ficar no nível dessa aqui, ó. Agora tá certinho. Aqui eu vou passar a massa plástica depois. E aqui na parte de baixo eu vou passar a massa plástica. Que lá no fundo eu já passei o silicone. Então depois que eu passar a massa plástica aqui, a gente já vai instalar aqui, ó. O sifão aqui, né? Que vai ter que colocar o sifão aqui. E o flexível aqui que dá a entrada de água aqui. Vou fazer isso daqui e eu já mostro pra vocês, galera. Galera, olha como que ficou nossa pia, galera. Olha que lindo. Já tá tudo rejuntado, já. Lembra que faltava passar a massa aqui, ó? Já passei a massa aqui nos cantos. Aqui em cima eu não quis passar a massa plástica, galera. Eu passei o PU. Ficou meio assim, ó. Tá vendo? Ficou meio lambuzadinho aqui, ó. Mas não tem problema. Porque depois aqui vai daqui pra cima vai meu espelho. O espelho vai tampar toda essa parte aqui. Eu não quis passar a massa plástica, que eu fiquei com medo de trincar. E aqui no banheiro, quando a gente tomar banho, ó, a parede soa. Então ali ia ficar entrando água por trás lá. Por isso que eu não passei massa plástica. Passei o PU. Mas aqui na parte de baixo eu passei tudo massa plástica. Porque lá embaixo, lá a gente passou o silicone, lembra? Então olha como é que ficou aqui os cantinhos, a gente aí juntou. Ó, aqui na frente eu passei a massa plástica, ó. Por causa que aqui foi cortado o rodapé aqui, né? Então aqui ficou a cor do porcelanato. Tive que passar a massa aqui pra ficar branquinho. Aqui também eu passei massa plástica, galera, ó. Tá vendo? Nas bordinhas aqui, ó. Aqui eu encaixei a válvula aqui. Só que eu passei fita na válvula antes. Passei fita crepe pra não sujar ela. Depois vim aqui e rejuntei aqui com a massa plástica. Depois pra isso secar. Depois passei a lixa. Mas olha que linda que ficou. Já enchi, galera, ó. Tá vendo, ó? Essa torneira aqui é aquela que você aperta e ela tem um tempo, ó. Ela para sozinha. Tá vendo? Aí não empossou nada de água. A água desce certinho, ó. Tirava a tampinha aqui, ó. Olha pra vocês verem. Já tá tudo ligado aqui a parte de baixo, ó. Coloquei o sifão aqui já certinho, né? Ó. Sifão. Coloquei o flexível aqui. Ficou a altura boa, galera. Eu achei que ia ficar ruim. Mas ficou a altura certinho pra apertar aqui. Aqui vai ligado lá na cuba, lá em cima. Também ficou fácil de rosquear. Lá sobrou um espaço bom. E olha que interessante esse flexível, galera. Ele tem uma válvula aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Essa azulzinha, tá vendo, ó. Você fecha aqui, ó. Não sai nada de água aqui em cima, ó. Tá vendo? Você pode apertar aqui, ó. Ó. Não sai água. Então se você quiser fazer uma manutenção aqui, trocar só a torneira, é só você fechar aquela válvula ali. Tá vendo, ó. Tá fechada. Vou abrir, ó. Abriu. A água sai normal, tá vendo? Muito interessante. Aqui no meu vaso aqui não tem, ó. É um flexível normal. Eu quero ver se eu troco. Coloco um daquele também. Pra quando tiver que fazer manutenção aqui na caixinha, não precisa subir lá em cima lá e desligar a caixa d'água. Eu só fecho ali e faço a manutenção aqui, entendeu? Muito interessante isso aí. Esse flexível. Mas olha que lindo que ficou, galera. Gostei demais. Por ser a minha primeira, eu achei que ficou perfeito, galera. Perfeito, perfeito. Olha que lindo. Olha o visual que dá. Olha que legal. Depois a gente vai fazer o armarinho aqui embaixo, né? Eu vou fazer de MDF aqui também. Vai ficar legal demais, galera. Ficou muito bom. Eu gostei demais. Então agora, pra dar o toque final, né, galera? Vamos colocar aqui o kitzinho que a gente comprou. Nesse kit que eu comprei, eu paguei mais caro do que pra fazer a bancada, quase. Na bancada eu gastei, acho, 200 e poucos reais, 300 reais pra fazer completa ela. E só no kitzinho que a gente vai colocar aqui, eu paguei 140 reais. Vocês já vão ver. Eu vou pegar ali. Eu vou colocar ali no lugar aqui pra dar o toque final aqui na nossa pia. Galera, olha que lindo. Esse kitzinho que a gente comprou. Aqui é o porto saboneteiro. Aqui, né? Você aperta, aqui sai o sabonete. Esse daqui é só um aromatizante, galera. É difusor de aromas, né? Você coloca ali o líquido ali dentro, ele fica saindo cheiro ali pra ficar sempre cheirosinho. Mas olha que top, galera. Agora tem que ver se aprova, né? Eu fiz, né? Agora vou perguntar aqui pra patroa o que ela achou. Tá aprovado? Tá aprovado? Ficou bom? Ficou. Ficou chique, né? Chique, né? Top demais, galera. Olha que lindo. Já fiz o teste aqui também. Já coloquei a tampinha aqui, ó. Já enchi de água. Tá vendo? Eu vou encher aqui um pouco aqui pra vocês verem. Só pra vocês verem que não vaza. Não vazou nenhuma gorra. Ficou bem vedado, bem certinho. Nossa, mas eu fiquei apaixonado nesse kitzinho. Olha que lindo. Depois a gente vai comprar os vasinhos de flor pra colocar ali em cima do braço aqui. Tá vendo? Pra ficar bem top. Ainda a gente vai colocar o espelho aqui também, né? O próximo passo aí que a gente vai fazer é a gente vai colocar o espelho aqui, né? Tem bastante coisinha pra gente fazer aqui no banheiro ainda. Ó, já enchi um pouco aqui, galera. Pode ver que já tem uns dois dedos ali quase de água. Deixa eu tampar bem aqui pra vocês verem. Que não vazam. Pode ver, ó. Não tem uma gota. O chão tá sequinho. Tudo certinho, apertadinho aqui a válvula. Tem uma borracha na válvula aqui que ela aperta aqui, ó. Então não deixa vazar. Mas ficou top, galera. Então é isso, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Eu fiz com muito carinho essa pia aqui. Deixem nos comentários aqui o que vocês acharam da nossa pia que a gente fez. Então é isso. Vou finalizar o vídeo. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aqui. O que foi gasto. O que a gente usou pra fazer essa pia. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal pra estar ajudando nós aí. E é isso, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho